Fala galerinha do YouTube, tudo beleza aí galera? Como estamos, vem aqui com mais um CS, já melhorei pessoal, pode dizer pra vocês que eu melhorei, melhorei mesmo, melhorei, vocês vão ver quem é pá aqui ó, pá, opa, 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 já fico nervoso, já fico nervoso amigo, vem, 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 vem em mim, vem em mim. Opa, opa, que lag é esse? O que que rolou, o que que rolou? Beleza, não achei ninguém ainda, meu Deus, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, olha, double kill assim ó, já pra começar o videozinho, ó, vem, 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 vem pai, opa, eu não vou aqui porque aqui tem sniper, uh, tava pegando, troquei a arma, tem essa mania cara. Mas vamos de novo, vamos de novo, não tem ruim Opa Que isso jovem Mano, tá louco esse jogo que tá doidaço, tá doidaço, tá muito bom, tá muito bom, tá muito Vem, 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 eu vi que tem maluco aqui por cá, por lá Vem, tá com medo, bicho Vem, pistolinha, pistolinha, vai tomar na pistolinha Ah não, caralho, que horror Que isso, levei, levei Olha aqui, os caras tão perdidos, tão perdidos, maluco Tô perdido, vem, 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 vamos ver, vamos ver aqui, ó Vamos segurar na varanda aqui Vamos segurar na varanda Não, vou dar uma banda, vou dar uma banda aqui Ai, 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 ah, tô vendo as costinhas Calma não, calma rapaz Ah, não velho Oh, louco, hein, vi Vamo lá Aqui eu sei que tem um Vai, tô, já morreu Quem vem, quem vem, quem vem, quem vem, quem vem, quem vem, uia Olha lá Ah, mas tem um também no lado, mano Beleza Ah, de novo Ah não, foi lá no de trás Cê tá acertando tudo louco, bicha Olha, ó Ó, já tem um otário lá, ó Vai tomar Já morreu Já morreu Como assim, mano Ah, vai tomar no fio Toma Headshot bonito Toma Carrega 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 Ha, era certo, né, mano, era certo Quer ficar escondidinho aí? Tem o meu bruxo Toma Toma Headshot Headshot Aff meu, acabou a bala velho As vezes eu morro porque eu to carregando E as vezes eu morro porque acabou a bala Vai ser foda Uhuhuhu Meu Deus Meu Deus Calma filho Eita Ah é? Vou mostrar para o Sisko como é que faz Ó, ta rolando tiro aqui Toma Estolinha Nove por cento Ah O cara esperou, eu vi Como é O cara esperou e eu vi Ah cara Olha aqui Levei dois juntos Ah Velho Eu vi Como assim ele morreu? Tomou na cabeça? Desgraçado! Pobrinha... De pistolinha, desgraçado! Aí é sacanagem! Um tirinho! Mata! Atira, cagalhão! Como assim, cara? Meu Deus do céu, mano! Ah, cê fuder! Morre, ô merda! Tem outro, ó! Mata, seu bosta! Pô, cara! Eu até quero fazer com a boca! Toma! Toma! Olha isso, cara! Meu playa, cagulho! Os caras saem perdidos, né? Aí é f***! Tava com oito de vida também, né? Os caras saem perdidos, né? Tá comurança cafeteria o domus foi melhor eu tinha dois aqui dois do braço não no fé vai ter uma terceira vai ter uma terceira morre vem vem filhão vem morre 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 infeliz morrer morrer morre nenhum morrer 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 Vamos, 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 vamos Olha aqui pessoal, não fui mal hein Olha, ganhei a pistolinha, ah, matei de pistolinha Como é que foi? 31 barra 19 Tá bem, tá bem Deixa o like aí, malandrão Beleza, até a próxima